Fala galera, bem vindo a mais um vídeo no canal Bolacha Cheia, Cartola FC 2020, terminada A oitava rodada, rodada que foi muito mal pra gente, uma rodada pra deixar de lado, deixar pra trás, fizemos a pontuação de 39,17, batemos 40 pontos, perdemos cartoletas, a gente acabou perdendo cartoletas com a Rascaeta, perdemos cartoleta com o Pedro, a gente estava com o Gabigol de capitão, voltando 10 minutos, saiu a notícia que ele ia ser banco e a gente acabou trocando pelo Pedro, e claro, o Pedro valorizado, a gente tendência a perder cartoletas com ele, acabou ele pontuando baixo, o Gabigol acabou entrando no segundo tempo, fez gol, a gente pôs a braçadeira de capitão no Arrascaeta, Arrascaeta também deixou a desejar, Bruno Pacheco tinha só pontuado positivo até agora, e justo na rodada que a gente colocou, ele foi expulso, foi em menos 5,50, então essa rodada deu tudo errado pra gente, o Gatito não tinha negativado, se bem que ele negativou só 0,70, aí ele acabou tomando um gol no último minuto, então não comprometeu muito, porém é uma rodada que deu tudo errado pra gente, mas faz parte, cartola é isso aí, é deixar de lado e vamos recuperar nessa rodada agora. Agora vamos falar das nossas ligas. Vamos começar aqui pela liga dos youtubers, ano 3, organizada pelo Danilo do canal Cartola Cartola é coisa séria. O mito da rodada aí foi o Cartola do Aladine, foi o mito aí. No campeonato, a gente caiu, a gente tava aí perto aí dos 10 primeiros, a gente acabou caindo depois dessa pontuação, estamos agora na 22ª colocação, com 478 pontos. O líder do campeonato é o Nareco FC, com 566 pontos, exato, né? Seguido aí pelo DJ Cartoleiro, com 561,06. Na terceira colocação, o canal Copa Cartola Alemão, com 557,24. Quarto colocado, o canal Leiva, com 554,41. E fechando o pod aí, o MWG Team, com 547,90. Esses são os cinco primeiros colocados do campeonato. Na última rodada, vamos ver aqui agora como foi o desempenho da última rodada, né? A gente, como eu disse, acabou indo mal. Fiquemos aí na 48ª colocação, né? Fiquemos na última colocação da rodada. O Cartola do Aladine foi o maior pontuador, mito com 104,97 pontos. Alternativa, canal Fabinho, com 86,57, foi o segundo colocado. Da Zumban e Mané Cartola, com 84,63, foi o terceiro. Checa o louco, canal do YouTube, com 84,16, foi o quarto colocado. E fechando o pod aí, nobre cartoleiro, com 83,48. Esses foram os cinco primeiros colocados da rodada. Então, essa é a liga dos YouTubers. Agora, vamos falar da Influencers League. A Influencers League é outra liga de influenciadores que a gente participa, né? Organizada aí pelo Rafael PH. O maior pontuador da rodada foi o Belgis FC, foi o mito da rodada. A gente ficou agora no campeonato na posição número 63, com 478,18, como eu disse, né? O Cartola do VM, com 609,87 pontos, é o primeiro colocado. Segue nadando de braçados aí. Futeboleiros, com 566,21, é o segundo colocado. Na terceira colocação, o Nareco FC, com 566 também. King Cartola BR, com 565,35, é o quarto colocado. E o FV Cartoleiros, na quinta colocação, com 561,17. Esses são os cinco primeiros do campeonato. Vamos ver aqui na última rodada, como foi o desempenho na última rodada. A gente ficou na posição 97 na rodada. O Belgis FC, com 93,25, foi o primeiro colocado. O Cartola 2020, com 93,25, foi o segundo. Cartoleiro Campeão, com 93,17, foi o terceiro colocado. Cartola YFC, com 92,45, ficou na quarta colocação. E o Tom Cartoleiros, com 92,38, ficou no quinto lugar, fechando o pódio. Essa é a Influencers League, como disse, organizada aí pelo Rafael PH. E agora vamos falar aí da escalação para a nona rodada. Voltamos aqui a falar do nosso time, né? Para a nona rodada. Antes de falar da escalação, queria pedir para vocês, se inscreva no canal, se você é novo aqui, se não é inscrito ainda, se inscreva, deixa aquele like aí. Comenta sua pontuação na última rodada, né? Se foram bem, foram mal. Como é que vocês foram na última rodada aí, comenta aí embaixo. Agora vamos aqui falar da nossa escalação para a nona rodada. Deixa eu mudar aqui. Começar pelo goleiro, né? Nosso goleiro é o Felipe Alves, do Fortaleza. O Fortaleza enfrenta o esporte em casa. O Felipe Alves é um goleiro barato. Não tá dando para investir muito em goleiros, os defensores, né? Na verdade. Então a gente tá indo com o Felipe Alves. Confesso, se tivesse cartoletas, iria com o Gatito Fernandes. Ele é um goleiro muito regular. Não tinha negativado até a última rodada. Acabou negativando devido ao gol que ele tomou no último minuto. Senão, não tinha negativado. Acabou negativando também 0,70. Então, foi a pontuação aí considerada zerada. Então, a gente vai com o Felipe Alves. Porque ele tá barato. E deve aí, quem sabe, fazer uma pontuação boa para a gente aí. Não negativando, vai fazer um grande favor. E outro goleiro também que eu recomendaria seria o João Paulo Santos. Porém, tá muito valorizado. Deve fazer vários DDs contra o Atlético Mineiro. Então, é uma boa aposta também para a rodada. Nossa dupla de lateral tem o Felipe Luiz do Flamengo. É outro cara que tá barato também, desvalorizado. Então, a gente tá apostando nele devido... Apostando na valorização dele aí também. A gente tá precisando de cartoletas. E quem sabe o Flamengo aí não sai com SG de ano do Fluminense. O Felipe Luiz possa fazer uma boa pontuação para a gente. Nosso outro lateral é o Moisés do Internacional. A gente tá preferindo de Moisés do que o Sarávia. Devido às cartoletas. O Moisés custando 10 cartoletas. 10,93. O Sarávia custa aí 19, quase 20. Então, não compensa investir muito. Se você tem cartoletas sobrando, então, dá pra ir com ele sem problema. A gente tá indo com o Moisés devido às cartoletas também. Nossa dúvida de zaga. Mesma coisa dos defensores laterais e goleiro. Danilo Avelar custando barato, desvalorizado, com tendência a valorizar. Então, quem sabe o Danilo Avelar deixa um gol contra o Palmeiras. Ele já fez gol contra o Palmeiras. Gosta de fazer gol em clássico. Já fez contra o São Paulo, o Palmeiras. Então, quem sabe ele deixa um golzinho pra gente. Já que o SG é difícil. E o outro zagueiro aí, o Rafael Vaz. A gente tá apostando aí também. Goiás é o lantero do campeonato. Mas o Rafael Vaz cobra a falta. É o homem da bola parada. Quem sabe ele não guarda um golzinho. A nossa aposta dessa rodada é um gol do Danilo Avelar e um gol do Rafael Vaz. Vamos ver no vídeo da próxima rodada o que a gente tem pra falar sobre esses dois. Nosso meio-campista agora aqui. Começando do meio-campo. Esses são mitos. Não pode tirar do time. Thiago Galhardo, do Internacional, como capitão. Sem ser capitão, é uma boa. Com certeza não pode sair do time. O Internacional enfrenta o Ceará em casa. Então, Thiago Galhardo, eu não tenho nem o que falar dele. Thiago Galhardo tem que estar no time de vocês aí. Outro, Fernando Sobral. Média de 6,13. Fez 5,70 na última. Vai jogar contra o Inter. Vai enfrentar o Moisés, nosso lateral. Não tem problema. Se ele fizer um gol melhor ainda, tirar o SG do Moisés, a gente não tá contando com o SG mesmo. Então, o Fernando Sobral tá aí no nosso time. Não vai sair do nosso time tão cedo. Nem ele, nem Galhardo. E o outro aí que entrou, tava no time na rodada passada. Perdeu muitos cartoletos. Vai devolver esses cartoletos pra gente nessa rodada. É o Arrascaeta do Flamengo. Tá aí 2,64 desvalorizado. Custa 18,79. Então, está no nosso time aí. A gente espera uma boa pontuação dele. E uma boa valorização também. No ataque, esse é outro que não sai do nosso time. Marinho vai ser o nosso capitão. A gente devia ter ido com ele. Capitão, todas as rodadas. A gente teria muito mais pontos. Mas, enfim. Estamos indo com ele. Espero que ele não decepcione. Não vai ser agora que ele vai decepcionar. O Santos enfrenta o Atlético Mineiro em casa. Acredito no jogo aberto de gols. Quem sabe o Marinho deixe o gol dele pra gente aí. Tornando 8, virando 16 pontos pra gente. Nosso outro atacante é o Tales Magno do Vasco. O Vasco vem bem no campeonato. Enfrenta o Atlético Goianiense em casa. O Tales Magno também tem ótima média aí. O Cano também é uma boa opção. As cartoletas não deu, né? Pra colocar. Então, a gente optou pelo Tales Magno. Mas, também, excelente regularidade aí. Então, ele está no nosso time. E, fechando aí, o Gabigol mesmo em dúvida. A gente está com ele no time. Eu acredito que ele jogue. Se ele não entrar no titular, ele deve entrar no segundo tempo aí. E a gente vai apostar nele, sim, nessa rodada. O Gabigol também vem numa ótima regularidade. Marcou gol nos últimos 4 jogos. Então, ele tem que estar no seu time. E o treinador é o Thiago Largo, do Goiás. O Goiás é favorito em casa. É o treinador mais barato, né? Foi o que deu os cartoletas. Eu acredito que ele faça uma boa pontuação pra gente aí. Que treinador é uma posição também que não vale a pena investir. Então, o time é esse. Ficou custando 133 cartoletas. 133,87. Acabou sobrando só 0,71 pra gente. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Deixa aquele like. E bora mitar na nona rodada. E bora mitar na nona rodada.